O presidente Jair Bolsonaro do PL e o ministro da educação Milton Ribeiro assinaram hoje a portaria que institui o novo piso salarial dos professores da educação básica de todo o país das redes públicas estaduais e municipais. O governante optou por cumprir a lei do magistério e conceder o reajuste de 33,24% nos vencimentos desses profissionais com nova portaria. O piso salarial da categoria passa de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63. Começo jogando agora para o Celestino. O Celestino, quando a gente vê que a pessoa, que o presidente ou que o prefeito ou que o governador sancionou algo que a lei manda, é uma obrigação ou é um mérito dele aqui por causa de toda essa questão política? Quer dizer, a mesma coisa você fala assim, o Vitor continua uma boa pessoa porque não meteu uma bala em alguém ou porque não roubou, porque não... Não, é uma obrigação civil. Mas a gente sabe que nesse caso tem muita interferência de Estado e município, uma pressão grande. Então acaba sendo um mérito? É mérito do presidente de colocar esse aumento, esse teto e não é obrigação de nenhum prefeito acatar. Ele colocou o que permitia por lei e agora cabe a cada prefeito se adequar a esses valores, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, tem o gerenciamento de cargos e salários dentro da educação, tem muito FG, na educação a gente sabe disso. Então, por exemplo, aqui em Maringá, uma sugestão para o prefeito Ulisses Maia é cortar os FGs e dar esse aumento. Eu acho que dá para adequar, tem bastante FGs, então eu acho que dá para adequar e dar esse aumento para todo mundo. O presidente está sendo coerente com o ensino básico e as medidas muito acertadas, juntamente com o Ministério da Amarys, e tirando a ideologia de gênero desde a educação básica. É isso que o presidente está dando, se adequando, os professores dando um aumento para eles terem esse sustentáculo, porque ficou nesse marxismo ideológico durante tanto tempo, com pouco salário. E agora o presidente está dando oportunidade para reverter esse sistema ideológico que foi implantado. Francês, o Celestino traz a questão das funções gratificadas, só que a esmagadora maioria das funções gratificadas que a gente tem na educação são dos diretores de escola, que não é uma... Nem sempre. Não, é número, isso que eu estou falando não é uma discussão, isso é número, isso é número. Isso aqui não é aberto à discussão, porque você tem todos os... Você pega todos os colégios, você tem pelo menos um diretor por escola, só isso já são mais de 150, 200 FGs. Esmagadora maioria... Esse diretor... Então, tem, tem, e assim, são eleitos pela comunidade, inclusive escolar. E daí, o Francês, é assim a pergunta, dá para cortar esses FGs para garantir esse piso salarial mais, eu diria mais digno, né? Porque é um aumento considerável, 33%. Pode ser que o prefeito esteja querendo dourar essa pílula aí um pouquinho, porque ele tem umas pedras ali para ele ralar ali na Secretaria de Educação, inclusive por conta daquele deputado que virou ex-deputado e que mandava na Secretaria de Educação e tinha todo o seu povo lá. Na verdade, segundo um secretário municipal, a prefeitura de Maringá não tem problema nenhum de arcar com esse extra, que é muito pequenininho, né? E hoje o presidente Bolsonaro disse que tem recurso para garantir esse reajuste. Então, os prefeitos talvez não precisem nem se preocupar, porque eles estão aí reclamando, porque o salário das professores municipais sai dos prefeitos e do governo estadual, né? E tem muitos, os prefeitos inclusive reuniram aqui, damos app, reuniram agora às 14 horas na Auditória de Moreira para discutir isso, esse aumento que eles não querem dar ou que querem dificultar para os professores. Inclusive tem prefeito ali de cidade que tem tipo 1.500 habitantes e tem nove vereadores, né? Os vereadores conseguem pagar numa cidade de 1.500 habitantes. Não conseguem dar um êxito para os professores para completar um salário digno, decente. Bem lembrado, o presidente falou isso, exatamente. Então pode vir um subsídio do governo federal para bancar esse teto. Seria maravilhoso. Professor Itamar? Bem, só já que o francês fez referência ao deputado e ex-deputado, na Secretaria de Educação o nome dele é um pouco alterado para do cargo, né? Então todo mundo sabe disso lá. Mas para pegar na questão dos professores, uma coisa muito interessante de observar, inclusive vamos falar junto com a questão dos professores da rede estadual. O plano de carreira é constituído, ele é montado para desestimular os professores que se formam nas universidades, fazem uma graduação, fazem uma licenciatura, a entrar na carreira do seu. Porque o salário inicial é muito baixo. Lá no final, um professor da rede estadual, com especialização, com aqueles níveis que eles vão subindo, no final da carreira eles ganham o mesmo que um professor da universidade. Sempre que eu estou falando, conheço os dados. O problema é que inicialmente o salário é muito baixo, desestimula. A pessoa vai fazer qualquer outra coisa, menos dar aula. Então só vai acabar indo dar aula aqueles que são muito abelegados, que amam a profissão, ou que não encontram outra ocupação. Então essa elevação do teto, ou melhor dizendo, do piso, né? Não é o teto, é o piso salarial da categoria dos professores, é muito importante para atrair aqueles que se formam para iniciar a sua atividade no momento que eles estão mais animais na carreira docente. Ok, vou passar agora para o Kim Rafael. E aí Kim, acho que assim, é improvável a gente encontrar que não seja nesse momento prefeitos que estão preocupados com metas fiscais. Acho que na verdade a pessoa que não quer dar aumento para a professora é justamente por causa da burocracia de meta fiscal. Mas tende a ser algo unânime, né? Professor da rede básica ganhar melhor. E 33% é algo... é viável para Maringá, por exemplo, Kim? Ah, Maringá sim, né? Eu acredito que tem um porte, né? Maringá, diferente, por exemplo, como eu citei hoje cedo no programa 17, é diferente do Mermeleiro, por exemplo, que tem 15 mil habitantes. A realidade é diferente. Então isso tem que ser também visto, né? É claro que o presidente Bolsonaro está cumprindo a lei, está colocando ali uma questão de um piso, que é necessário ter o piso salarial, que é em média de 3.845 reais. Agora, com todo respeito aos municípios menores que não têm condição. Aí eu já parto do pressuposto da PEC 188-2019, PEC do Pacto Federativo, que é a extinção dos municípios que têm menos de 5 mil habitantes. Porque, veja, se não tem arrecadação suficiente para manter um município de 5 mil habitantes e para pagar 3.845 um professor da rede municipal, então me desculpa, vamos extinguir o município e dá para quem realmente tem condições de fazer esse tipo de reajuste, né? Ou pelo menos cumprir o piso salarial. E até o próximo vídeo.